Sejam bem-vindos a mais um tutorial. O meu nome é Pedro Soares e hoje eu vou mostrar como podemos criar uma paisagem de inverno. Esta é a imagem que eu vou usar para demonstrar esta técnica e quem viu o meu tutorial de como criar neve de forma realista deve-se recordar da mesma e também de que eu referi que na altura iria mostrar como esta paisagem de inverno veio na realidade uma paisagem de outono. A técnica que eu vou utilizar envolve o uso dos Channels porque acredito ser aquela que nos dá maior controle e mais flexibilidade ainda que existam outras opções para conseguir o mesmo efeito. Para começar vou selecionar o Layer com que vamos trabalhar e vou ao painel Channels. Na maior parte das vezes iremos só trabalhar com o Red e o Green Channel como é o caso desta imagem. Raramente utilizo o Blue Channel e dependendo da imagem às vezes basta usar o Green Channel selecionamos o Red Channel escolhemos a opção Load o Pixel Selection ativamos novamente os layers todos vamos ao painel Layers criamos um novo Layer vamos a Select Invert Pixel Selection vamos a Edit Fill e vamos escolher a Secondary Color que é preto Apply seguida vamos a Select Deselect criamos um novo Layer em cima do Background e vamos novamente a Edit Fill e neste caso vamos usar o Primary Color que é branco Apply de seguida selecionamos estes dois layers vamos a Layer Merge Selected mudamos o nome para Red Channel vamos novamente a Layer Duplicate e neste Layer vamos aplicar um iFilter vamos a Layer New iFilter Diffuse Glow Filter os valores que eu vou utilizar são sempre variáveis e dependentes do tamanho da imagem que eu estou a trabalhar e depois vamos aplicar neste caso para esta imagem está bem assim por uma questão de identificação vou mudar o nome deste layer para Red Glow e vou alterar o Blending Mode para Screen baixando a opacidade para 70% o próximo passo é repetir todo este processo para Green Channel para isso desativamos estes dois layers selecionamos o Background vamos ao painel Channels selecionamos o Green Channel e a opção Load the Pixel Selection ativamos novamente todos os Channels vamos a Layers vamos a Select Invert Pixel Selection criamos um novo layer vamos a Edit Fill e escolhemos preto que é a minha Secondary Color Apply vamos a Select Deselect criamos um novo layer acima do Background vamos a Edit Fill Neste caso Primary Color que é branco Apply selecionamos estes dois layers vamos a Layer Merge Selected vamos mudar o nome para Green Channel vamos a Layer Duplicate Podemos já mudar o nome para Green Glow vamos a Layer New Life Filter Layer Diffuse Glow Filter e novamente os valores que eu vou inserir são variáveis consoante a imagem que vamos utilizar para esta imagem estes valores dão o resultado que eu quero vamos agora selecionar o Layer Green Glow e alterar o Blending Mode para Screen e a Opacidade novamente para 70% selecionamos os dois layers correspondentes ao Green Channel colocamos acima do Layer Red Glow e ativamos os dois layers correspondentes ao Red Channel vou agora controlar a relação que existe entre os layers Green Glow e Red Glow e para isso eu vou utilizar o Layer Green Channel neste momento ele está a 100% quer dizer que está a esconder tudo que está por baixo por isso eu vou reduzir a Opacidade para 10% normalmente é a percentagem que eu costumo utilizar para que a relação entre os dois layers seja próxima dos 100% se optássemos por uma fotografia à preta e branca tínhamos o processo concluído mas como não é o caso precisamos de recuperar alguma da cor da imagem original para isso selecionamos o Layer Background vamos a Layer Duplicate colocamos este layer por cima dos layers que criamos previamente mudamos o Blending Mode para Soft Light e depois na Opacidade vamos alterar o valor até encontrarmos aquele que nos dá o resultado que nós procuramos neste caso para esta imagem à volta de 30% temos assim a nossa imagem de Inverno criada caso quiséssemos intensificar o efeito poderíamos sempre selecionar um dos layers que tem o Glow Effect e aumentar o valor da Opacidade para 90% por exemplo podemos experimentar também neste para finalizar quero deixar uma dica referente à possibilidade de combinarmos mais de uma técnica para conseguirmos o melhor resultado possível para isso vou utilizar esta imagem sobre a qual já fiz o processo que tive a demonstrar até agora como podem ver pelo painel de layers aquilo que eu pretendo é acentuar a ideia de nub nas árvores e alterar a tonalidade geral da fotografia para um tom mais frio para isso seleciono o Background vou a Select Color Range select Greens crio um novo layer vou a Edit Fill escolho branco neste caso a minha Primary Color faço Apply coloco este layer por cima de todos os outros vou a Select Deselect de seguida vou adicionar um Live Filter seleciono New Live Filter Gaussian Blur valor 0.1 pixels podem ver o antes e o depois finalmente vamos adicionar um Lens Filter para isso vamos ao Layer New Adjustment Layer Lens Filter Adjustment vamos selecionar a cor um tom de azul alguns aqui e vamos agora variar a opacidade até conseguirmos o resultado que pretendemos no meu caso à volta de 40% temos assim uma segunda imagem criada com o mesmo processo demonstrado anteriormente mas desta vez com mais dois ajustes para que o resultado seja mais credível espero que esta técnica vos possa ser útil obrigado e até ao próximo tutorial e ao Obrigado.